Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Botinho 2. E ó, tá chovendo aqui? Queria que desse pra ver a chuva daqui de dentro, mas não dá, né? Oi. É... Caçando a caixão. Beleza, né? Desde o último vídeo pra cá, o vídeo da Farming Slides, eu trouxe a mozão pra lá dar uma arrumada nos baús, essas coisas, né? Eu fiquei pescando, ela fez outro pilager desses. Na real, é muito fácil de fazer, eu vou ensinar pra vocês aqui, calma, pra quem quiser fazer. Tipo, tem o jeito do Vinicius lá, mas tem o jeito que é mais fácil ainda, tipo, é muito fácil, vocês não têm noção. Ó, vou mostrar pra vocês como é fácil. Ó, vocês vão prender o pilager, tipo, numa área mais ou menos assim, ó, onde ele não possa escapar, né? Ele vai ficar aqui dentro. Vocês vão ir aqui, vai prender vocês também pra nenhum bicho matar vocês, né? Fica assim, olha. E vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, cinco tá bom. Daí qualquer coisa você bota mais um, né? Você que sabe. Isso aí, dá pra colocar até aqui. Tem que ter espacinho aqui. O pilager vai ficar te vendo, vai ficar tirando flecha, mas não vai te acertar nunca. Então, tipo, é bem seguro. E não demora nem... demora uns 15 minutinhos. Só você ficar parado 15 minutos que quebra a besta dele. Daí ele fica inofensivo. Você pode colocar nametag ou fazer o que você quiser. Por falar nisso, eu tenho mais coisa pra mostrar pra vocês desde o último episódio. Vocês vão gostar. Bom, vocês viram na thumbnail do último vídeo, acredito eu, mas vocês não chegaram a ver no vídeo, né? No último vídeo, a gente fez uma farm de slime. E... A moça fez um slime pra gente. Tá, então. A gente decidiu dar uma decoradinha melhor na farm, né? Daí acabou que agora a gente tem um portal aqui. E aqui tem um slime gigante. Vou entrar nele pra vocês verem como ficou, que ficou bem legal. Desça e vire à esquerda para a farm de slime. Farm de slime. Daí aqui tem a subida pra eu olhar cada andar que eu quiser. E aqui tá a decoração da farm como a gente fez. Ficou bem simples. Na real foi ela que fez. Tá bem bonitinha. E já girou muito slime. Vamos pegar que a gente vai precisar pra isso pra hoje. Vocês vão ver. Bom, eu não tô fazendo muita graça. Ai, tem os cactos daqueles bando que eu gosto, eu não tinha visto. Muito obrigado. E aqui é pra subir. Bom, eu não tô fazendo muita graça com o título do vídeo. Eu vou resolver literalmente o meu maior problema, que é madeira. Eu vou provar pra vocês. Agora tem madeira porque ela pegou mais dois packs só de madeira. E isso daqui só. É pouco. É pouco. Madeira é o meu problema. Todo episódio acaba madeira, mano. Se você assistir todo o vídeo de o nosso Muninho 2, você sabe que madeira realmente tá escasso do bagulho. Tá um bagulho... Nossa, tá ruim. Hoje nós vai dar uma resolvida. Que eu aprendi uma farm de madeira nojenta. Nojenta ali, fala. Vocês vão gostar. Nossa, na moral. Vou pegar dois desse daqui, pack desse daqui, o que mais? Uma dessa daqui, uma dessa daqui... Tô, tô. O parador faz com quartos? Vamos lá pegar uns quartos rapidão. Não, sério. Vocês não estão entendendo o quanto vai ser fácil isso. Aqui já. Quantos que deu? 22. Olha como você entra no portal, gente. Ah, você entra no portal, né? Terminamos. Terminamos. Foi isso. Terminamos. É isso. Acabou. Terminamos. Não, não. Desculpa, desculpa. Terminamos. Agora sim, terminamos. É esse o nível de facilidade da farm. Mas calma que também não é tudo que são flores, né? Vai ter uns bagulho que vai ficar mais difícil agora. Bom, como tudo não são flores nessa farm, vocês acharam que, né? É só isso daqui, né? Eu faço graça, mas não é tão fácil assim, não. A gente vai precisar de algumas coisas. E uma delas é osso. E muito osso. A gente não tem osso. Então, futuramente, eu vou fazer uma mob farm. Infelizmente, aquele nosso spawner não é de esqueleto. Bom, quando eu ficar de noite, eu vou matar alguns esqueletos pra pegar alguns ossos. Mas, enquanto isso, eu vou ver o que dá pra fazer aqui. A parte boa dessa farm de madeira é que ela é automática. Então, eles têm o nosso machado aqui, que é eficiência 4, fortuna 2, durabilidade 3. Já vai ajudar bastante. Se eu não me engano, eu tenho um livro de eficiência 4 que dá pra achar pequeno que eficiência 5. Eu não lembro. Eu tenho que quebrar aquele portal para dar problema com a sincronia do outro. Que no vídeo do portal, eu fiz os portais ficarem sincronizados. Deu um trabalhinho pra aprender? Deu. Só que, de vez em quando, eu não, mas quando vem algum participante, ele usa esse portal. Não sei porquê, fica bugado. Então, eu vou quebrar daí e para com esse problema, eu acho. Espero, tomara. Vamos ver se isso para de dar problema agora. É, outra coisa também é o seguinte. Eu queria agradecer vocês. Vocês estão se inscrevendo muito no canal. Tá vindo muito inscrito novo. Então, muito obrigado. Espero que todo mundo esteja gostando dos vídeos. E que todo mundo seja muito bem-vindo, beleza? Manda o canal pra algum amigo aí, se você é novo e tá gostando. Se você também já é aqui de casa, né? Eu já posso chegar sem o seu boninho. Se é de casa já, entendeu? Já manda o canal pra algum amigo também. Que é importante, né? Ahn, vamos quebrar alguma folha de alguma árvore lá pra trás, que eu preciso da sapling também, né? Seria uma boa. E podem comentar o que vocês querem no canal. Por causa que o vídeo da farm de slime é um vídeo que vocês estavam pedindo muito. Eu não ia fazer tão cedo a farm de slime, porque eu ainda não precisava. Mas já que vocês não paravam de pedir, eu falei, ah, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu preciso de slime. Daí eu achei a farm de madeira que usa, eu não tô fazendo. Então, ó, quando vocês quiserem um bagulho, vocês pedem que eu faço, tá bom? Que nem a farm de slime. Ahn, mas eu sou um creeper. Eu preciso de um arco e flecha, mano. Eu usei todos os meus arco e flecha, né? Ahn, não, sobrou um. Nossa, não tinha um arco e flecha ainda? Meu Deus, eu não sabia, gente. Ah, verdade. Vocês querem que eu faça uma casa nova? E vocês querem que a decoração de Natal continue? Não sei, comentem. Vocês querem que tire a árvore de Natal? Eu não sei nada, eu quero que vocês comentem. E eu vou fazer no próximo vídeo o negócio aqui do portal, tá bom? Vai ter mais coisa pro portal. Não no próximo, talvez no próximo, não sei. Mas vai ter mais coisa pro portal, não se preocupem. E pra quem tiver dúvida, esqueci de mostrar como que fez essa slime aqui, é bem fácil. Pra fazer o verde claro, é o seguinte. A gente foi lá no deserto, pegou cacto, pegou osso, fez bone milk, colocou bone... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pega um osso, tu faz bone milk, com bone milk você faz corante branco. Daí você pega o cacto e você esquenta, ele vira o corante verde cacto. Daí é só você misturar, ele vira o corante verde claro. Daí a gente pintou a ovelha aqui, procurou as ovelhas e fez lã. Acho que eu vou soltar elas, não sei. Boa, liberdade das ovelhas, mano. Quero ver todo mundo comentando aí, liberdade das ovelhas. Dúvidas reais. Onde que eu faço a farm de madeira? Tava pensando, ela é uma farm bem compacta, eu posso quebrá-la depois. Então, que tal eu fazer ela por aqui assim, sabe? Porque é um lugar bonito, é um lugar que deve dar pra colocar bastante coisa pra iluminar e proteger. Ou será que eu faço ali? Vamos fazer ali na ilha? Aqui é um lugar bom, por causa que desse seu iluminado nasce mob. Vou fazer aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, perfeito. Aproveitando que eu vim fazer o observador aqui, eu já queria aproveitar e tirar uma dúvida, mano. Vocês querem que eu traga o deletinho? Querem que eu traga o PKB? Querem que eu traga a mozão? Quem que vocês querem que eu traga? Porque eu nunca sei quem trazer, eu sempre trago quem tá disponível, mas quem que vocês querem, entendeu? Então, comentem aí quem vocês querem. E é isso aí, vamos aqui fazer a nossa farm. E também eu queria falar o seguinte, a gente chegou a 200 membros no canal. Muito obrigado. Hoje eu vou tá fazendo uma live para os membros aqui no nosso mundinho pra compensar e agradecer. Então, quem quiser também pode virar membro aí, mano, que ajuda muito, ok? Tá, pra fazer essa farm é bem simples. Faltou bloco de novo. Sapo do isso não é bem maior, maior. Bom, eu vou fazendo aqui, daí quem quiser fazer também pode copiar, ok? Ó, tu bota uma madeira aqui, bota uma trapdoor aqui, bota uma, duas madeiras aqui. Aqui você vai botar uma terra aqui. Aqui você vai botar um observador assim e outro assim. Foi? Deixa eu ver. Acreditou que foi? Aqui você vai botar um pistão com slime. Tá, eu decidi quebrar tudo e fazer com pedra. Parece que pra mim é mais fácil fazer com pedra. Bom, aqui a gente vai colocar uma slab. Aqui mais duas. Aqui um, dois, três. Um, dois, três. Tá fácil aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui? Bota uma, duas, três. Botou slab. Eu vou lá buscar mais pedra. Tá, gente, eu decidi quebrar e agora eu tenho todos os itens no inventário e vai ser mais fácil de fazer pra não errar. Porque eu quero que vocês aprendam porque é muito fácil, qualquer um consegue fazer, é sério. Tá, ó. Você vai escolher um lugar, um lugar básico. Bota um bloco. Eu botei um bicicleta porque eu sou tonto. Em cima tu bota uma trapdoor barra alçapão, você quem sabe. Daí olha aqui como é simples. Bota um bloco de apoio aqui, olha. E em cima você bota uma terra. Fácil, né? Mas pra ficar mais fácil, você sobe na terra. Tá, até que todo mundo entendeu, né? Esse bloco aqui de apoio, você botou a terra aqui em cima. Você vem bem aqui, segura o shift, clica aqui embaixo. Bota o observador. A parte vermelha, a bundinha, tem que ficar pra cima. Segura o shift aqui embaixo e coloca a outra até a bundinha dele ficar pra baixo. Daí vai ficar uma seta pra cima, outra pra baixo. Se tudo der certo, ele vai ficar piscando e parando sem parar. Muito fácil até aí. Pega a tua slab e coloca uma slab aqui e um bloco aqui. Uma slab e um bloco. Bota um bloco de apoio aqui embaixo. Puxa um, dois, três. Pode quebrar o bloco de apoio. Bem fácil, com slab na parte de cima. Coloca um, dois, até ficar alinhado com a sua obsidian. E depois coloca mais um, dois. Fácil. Aqui, você vai vir com o seu pistão com slime e vai olhar pra cá e vai clicar. A parte de slime do seu pistão tem que estar encostando aqui no observador. Também fácil. A partir daqui, você já fez quase tudo. Você vai vir aqui e vai puxar, ó. Bem aqui nessa pontinha aqui, a pontinha da, ó. Tem que ter o slime. Um, dois, contou. Aqui, ó. Você vai colocar um, dois. Fácil, né? Daí você vai puxar um, dois, um, dois, um, dois. Totalizando um, dois, três, quatro. Vou mostrar aqui de cima pra vocês verem. Um, dois, três, quatro. Fácil, né? Quatro por dois. Tá, eu vou deixar mais fácil ainda. Pega a tua redstone, coloca uma aqui, uma aqui, ó. Nas duas pontas. Nas duas pontas. Um, dois, três. Um, dois, um. Então, ó. Uma redstone... Opa, desculpa. Uma redstone aqui nessa ponta. Duas aqui. Um, dois, três. Aqui. Aqui. Se você quiser, dá até pra fazer mais compacto. Dá pra você fazer assim, olha. Ó, pronto. Ficou mais compacto ainda, ó. Dois aqui. Um, dois, três. Um, um, dois, um. Acho que tá bem fácil de entender. Você vem aqui e bota um parador assim, olha. Pega a sua alavanca. Coloca ela aqui. Isso não deu problema aqui. Pronto. Isso, tá certo. Agora você vem com o seu repetidor. Coloca ele virado, ó, pra cá. Repetidor virado pra cá. Bem simples, ó. Vai pegar seus observadores. Vai colocar um aqui e outro aqui. Eu vou buscar um funil. Calma aí. Agora, essa parte, eu tô em dúvida. Eu não sei se é ejetor ou liberador. Então, a gente vai testar junto, ok? Bom, vamos começar com o liberador. E bota um funil aqui. Tá, tá funcionando. Você pode desligar aqui também pra não te atrapalhar. E acredito que... Deixa eu colocar um pouquinho de bone meal aqui só. Pera. É, não é esse daqui então. Ó, então não é o liberador. É o ejetor, hein, galera? Bom, de qualquer forma, agora é pra tá mais ou menos funcionando. Ó, você pode passar aqui segurando o shift ou você pode dar volta por aqui. Você vai subir aqui, olha. Você vai usar a tua slab. Tu vai subir, ó. Vai colocar uma sapling. Vem aqui. Bota os bone meal que você tem. E pronto. Cresceu uma árvore, né? Coloca mais um pouquinho. Aperta a letra F pra ir pra segunda mão. Ah, sapling. Pega a sua madeira. Mira. Segura o botão direito e clica. Só que, né? Você viu que o bagulho parou de pegar. Por quê? Você tem que ter bastante sapling. Então, tipo, você pode pegar a primeira árvore e pode ir fazendo assim. Daí com o tempo você vai começando a ter mais saplings. O único problema dessa forma é que ela não pega sapling pra tu. Mas a de sapling pra tu... Nossa, isso é muito da trabalho fazer. Eu já fiz ela uma vez. Aqui, ó. Já tenho três saplings facinhos. Já dá pra fazer mais. Porém, pra que o bagulho ficar bom, eu vou lá, vou pegar um montão de sapling. Vou deixar essa farm melhorzinha. E vamos ver o quanto que ela rende em meia hora pra ver se ela realmente vale a pena, né? Ligada aqui pra não ver encher o saco. Então, vamos lá. Calma aí. Ó, eu tive uma ideia. Eu já fiz muitas vezes vídeo pegando madeira porque eu precisei pegar madeira. A minha ideia vai ser o seguinte agora. Eu vou pegar um pack de muda. Tô nem vou desflorestar essa bossa toda aqui. E eu quero ver quantas madeiras eu consigo e em quanto tempo eu consigo com um pack de muda, ok? Eu também vou passar em todas as minhas farms, todas as minhas coisas. Vou pegar uns ossos também pra ter mais bone meal. Porque eu não sei se eu tenho muito não, mas, né? Eu tenho que ter o suficiente pra tudo. Pronto. Peguei algumas aqui. Acho que o editor mostrou pra vocês. Agora eu só vou dar um tempinho aqui e ficar parado um pouquinho no celular. Até dar a hora que elas droparem tudo. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, é o seguinte. Eu fiquei tanto tempo parado esperando dropar os negócios que eles sumiram. Eu não pensei nessa possibilidade. Eu tô triste. Eu tô triste, gente. Eu tô triste. Eu vou quebrar tudo na mão agora. Até um pack. Não tô nem aí. Ó, hoje eu queria mandar salve pra alguns membros. Nossa, hoje o bagulho tá lucky, hein, mo. Você vai ver. Você vai ver. Tem muita pessoa virando membro por mais de um mês. Tem membro ferro também. Quer ver, ó? Tem o Dragger Up, que é membro há dois meses. Muito obrigado. Tem o Top Jogos, que também é membro há dois meses. Muito obrigado. Tem o Stayfall Galaxy, que tá membro há um mês. Muito obrigado. Tem o Vitor Hugo. Também tem o Ex-Staff, que virou membro ferro. Valeu, mano. Tem o Mega Gedom, que tá membro há dois meses. Valeu, maninho. Tem o Balinha Playz. Tem o Jonathan, que tem o Rafa Oxy. Tem o Wilder, tem o Yarlay XT. E tem o Matheus Felipe, que também é membro há um mês. Muito obrigado. Tem a Gamedina. E tem o Mingau Cozido. Gastei do nome. E quem quiser virar membro, vira membro aí, pô. É só desconto. E você me ajuda muito. Sem falar que quase todo dia. Se não todo dia, tá tendo várias postagens na comunidade. Que eu e a mozão ficar jogando aqui no mapa, né, mo. Daí eu vou lá, te dar umas clientes e posso com vocês. Ou, de vez em quando, live, etc. Enfim, é isso aí. Imagina um bolinho. Um bolinho gotoso. Um bolinho saboroso. Um bolinho cheiroso. Pronto. Finalmente terminamos. Deixa eu guardar essas porcaria aqui. Pronto, ó. Guardamos. Opa, essas madeiras também. Guardamos tudo aqui, ó. Não tem nenhuma madeira no nosso inventário. E vamos começar, então. Ó, gente. 63, 64. Um pack. Então, bora começar a farmar aqui. E vamos ver quanto que isso rende com um pack. A parte boa é que o solo começou a nascer. Então eu não vou ter que me preocupar com o Moish. Bom. Tá melhor pra ser editor. Faz uma música da hora aí, vai. E na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pra um montão. E, ô, vocês não estão mandando canal pra ninguém. Manda um canal pra algum amigo aí pra mandar um salve pra quem estiver divulgando. Isso aí. Aqui daí fica legal. Eu queria mandar um salve pro Fabiano. Pro Murilo. Pro Kawan. Pro TVR. Pro Goku. Pro Lobo. Pro Tuca. Pro Bruno. Pro Gian. Pra Layana. Pro João Craft. Pro João Craft. Pra Patrícia. E pro Tem de Tudo. Muito obrigado por serem inscritos. E continuei comentando nos vídeos que eu gosto muito, beleza? E passou três minutos certinho. Acabou todos os nossos negócios. Negócio? O que que é negócio? Acabou todos os nossos Bonimil aqui. O nosso fermentinho aqui do Minecraft. E a gente pegou exatas três packs de madeira. Mais nove e mais seis, galera. Fiquei dando um total de três packs e quinze madeiras. Sem falar que recuperar um pouquinho de sapling. A gente tá com dezenove aqui. Mais uma aqui. Vinte. E quando quebrar as folhas vai ter mais algumas. Então, deu muito certo. Sem falar que eu vacilei muito aqui. Eu tive muita sorte de não tomar na minha bundita. Porque eu vou provar pra vocês aqui o que eu fiz de errado. Ó. Se alguém for fazer essa farm, por favor, faça isso. Pega aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daí você vem aqui e começa a descer. Porque se você não fizer isso, pode crescer aquela árvore gigante lá. E daí você vai ter um problema. Depois que pegar aquela árvore lá que tava as folhas lá em cima. Deu pra ver que rendeu até um pouco a mais. Deu três packs, quinze, vinte e um, vinte e dois que é que tá lá em cima. Então, deu três packs e vinte e duas madeiras. E sobrou vinte saplings. Vinte e uma que agora eu droppou uma. Então, mano, eu acho que tá aprovada essa farm. Eu vou farmar mais um pouco de madeira depois que eu fizer uma farm de esqueleto. Ou alguma farm de item. Comentem aí o que vocês querem ver no nosso mundinho. Esse foi um vídeo um pouquinho mais simples. Mas foi uma coisa muito útil. É uma coisa grande, mas uma coisa pequena, né? Com pequenos passos a gente chega a grandes lugares, né galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Clica aqui do lado, faz uma maratona de nosso mundinho. E é nóis. E oba!